Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims Craft. No vídeo de hoje, eu tive que parar, né? Porque eu achei que ia travar, vocês viram, né? No vídeo de hoje nós vamos começar aqui a decorar nossa casinha. Ai, que linda! Nossa casinha. Vamos lá começar a decorar e eu vi que muita gente quer que eu faça o parque acá... acático? O parque acático, gente. Muita gente quer que eu faça o parque acático e eu vou fazer o parque acático e o zoológico. Muita gente quer que eu faça o zoológico também. Então a gente vai fazer sim, mas no vídeo de hoje a gente vai decorar nossa casinha aqui primeiro, tá bom, gente? Então vamos lá. A gente gastou bastante coisa, compramos nossa casinha e bora lá começar a decorar. Vamos começar a decorar o banheiro aqui rapidinho, tá? O banheiro não vai ser nada chique por enquanto, vai ser um banheiro comum, né? Normal. Então, ó, eu vou colocar aqui o nosso chuveirinho, vou colocar o coisa na parede, cadê o coisa da parede? Aqui, ó, que coisa linda. Coisa linda pra gente tomar banho. Não vou nem ligar a água, não vou nem me incomodar com isso. Cadê a pia do banheiro? A pia do banheiro, isso daqui. E algumas pessoas ficaram com dúvida, falaram, Renata, você roubou um comentário só que eu vi. Eu não lembro qual foi o nome, mas falou assim, Renata, você roubou, tava... Ah, comprei a pia errada, que bonita. Vou ter que trocar. Tava um preço e você pagou por 10, tinha que ser 100, mas era uma promoção, gente. Quando tem que ser atacado, atacado é assim, você compra muito e aí você paga mais barato. Então por isso que saiu mais barato, tá, gente? Mas, ó, vamos lá, vamos organizar aqui. Eu preciso de mais baú dentro da minha casa, vou ter que levar alguns baús lá pra baixo, tá? Pra gente começar a levar coisa lá pra baixo, pra gente ter espaço de fazer a nossa casinha aqui, né? Então, vou pegar um baú aqui. Cadê a nossa... Aí aqui, ó. Aqui. Aqui. Peguei. Peguei o que deu, vou levar aquilo aqui pra baixo e vou colocar aqui. Vai ser aqui a nossa parede de baús. Eu vou colocar aqui e aí a gente vai colocar tudo que der aqui. Vou colocar isso tudo aqui por enquanto e aí a gente vai ter que... Claro que não precisa a gente fazer, ter só esses móveis aqui, mas por enquanto é melhor do que nada, né, gente? É melhor um pouquinho de móvel do que nenhum. Então, ó, tô tirando essas coisas daqui que a gente vai levar lá pra baixo pra ter espaço aqui, ó. Pra abrir espaço aqui para o resto dos nossos móveis de cozinha. Então, ó, vou colocar aqui, vamos colocar, vamos lá. E olha pra cá. E, gente, eu não acredito que a gente conseguiu finalmente... Finalmente troc... É... Sair dessa vida de sofrimento sem dinheiro. Tudo bem que não é só porque você tá, né? Só porque você vai sofrer, só porque tá sem dinheiro. Mas no Minecraft é um sofrimento. Ó, nós temos que pegar a picareta, né? Então, ó, eu vou deixar... Eu vou colocar a pia da cozinha. Ah, tem que ser no meio, eu vou ter que tirar aquilo dali. Deixa eu descer aqui. Vou colocar as coisas lá. Tem que pegar a comida, deixa eu pegar... Eu vou comer um pouquinho aqui, vou botar isso. O que que é? Tem bicho aqui? Não. Ô! Ô, os barulhos! Pega a minha espada, pro caso. E cadê a picareta? Ah, essa aqui. Picareta de ferro, vamos comer rapidinho. Tá? Nossa casinha lá em cima vai ser normal. E aqui embaixo, como eu falei pra vocês, a gente vai aumentar a nossa casa, né? Então, ó, como é que... Não, não vou comer esse restinho, não. Tá bom. Tá boa de comida já. Agora, vem e pega isso daqui. E vamos abrir aqui. Aqui em cima vai ser mais simples. A gente não compra o sofá, não, gente? Eu não lembro se eu comprei o sofá. Aqui, ó, a pia. Aqui. E aí, aqui, eu não vou nem precisar disso daqui. Eu vou botar só... Máquina de lova-louça. Também acho que... Eu acho que... Não sei se precisa. Dá pra fazer alguma coisa com ela? Eu não sei o que que acontece. Não sei o que que faz, mas eu acho que eu não vou botar isso aqui, não. Eu vou botar a geladeira aqui. Cadê? Nossa cozinha vai ser pequenininha. Não precisa ser uma cozinha gigante, né? Porque eu acho que eu vou até botar essa coisa aqui. Que a gente coloca isso aqui. Ó só! Nossa cozinhazinha, que bonitinha! E a lova-louça, talvez, é pra gente colocar aqui. Mas eu achei que foi meio feinha a lova-louça aqui, hein? Pra falar a verdade. A gente pode trocar. Podemos tentar colocar... Deixa eu ver se aqui vai ficar boa. Deixa eu ver. Tira aqui. Sai a lova-louça. Sumiu a lova-louça! Ferrou! Ferrou! Ah, sacanagem! Sumiu a lova-louça. Deixa, perdi um, né? Bem feito, minha bobeira. A burra foi fazer burrice. Bem feito. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou colocar, por enquanto, a fornalha aqui. Porque a gente precisa de uma fornalha. E eu vou deixá-la na cozinha. E, ó, nossa pequena cozinha tá melhor do que nada. Tá? Não ficou aquela coisa assim, mas tá bom. E aí... Tem monstro ali fora? Acho que não. Aí eu vou colocar uma mesinha. Onde que eu vou colocar? Eu queria colocar uma mesinha pra nossa escadeirinha aqui. Mas eu não quero colocar aqui, não. Eu vou colocar aqui, por enquanto. Vou colocar a mesinha aqui. Opa! Derrubei. Vem aqui. Brincadeira. Aqui. Aqui. Por enquanto vai ficar aqui a mesinha. Nesse cantinho aqui até a gente ter sofá, tá? Porque... Tudo bem. E aí aqui o computador a gente vai guardar. A pia a gente vai ter que trocar. Ah, deixa eu ver se tem mais coisa aqui que a gente comprou. Acho que não, né? Eu vou usar essa madeira aqui pra fazer um porta-coisa pro computador. A gente vai colocar assim. E aí a gente vai colocar o computador aqui. Por enquanto, só pra gente poder, ó, ficar até alguma coisa aqui no nosso quarto, tá? Então, fizemos isso. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Nossa, a casinha tá começando. Opa, tá travando. Temos ouro aqui. Cadê o resto do meu ouro? Ó, temos 124. 124 ouro. Tá bom, não tá ruim. E aí a gente vai ter que procurar mais ouro, né? Minerar e procurar mais ouro. Diamante. Se a gente encontrar mais diamante, a gente tá feito na vida, gente. Tá feito na vida, sério. Eu vou pegar isso daqui e vou pegar isso. Cadê minhas tochas? Aqui, eu preciso pegar isso. A gente tem que pegar o máximo de coisa possível, né? Então, pá, pá. E vou pegar isso daqui pra colocar lá na fornalha. Pra gente deixar fazendo. E aí eu vou acender... Que coisa. Eu vou acender luzes. Tá? Porque parece que tem coisa por aqui. Deve ser debaixo da nossa casa. Porque, ó... Não tá de noite ainda, né? Pra ter nada aqui. Ó, eu vou acender luz aqui na nossa casa. Ó, eu deixo aqui a cezinha. Deteste esse barulho. Esse barulho que o Minecraft faz. E eu vou deixar nosso tesourinho aqui em casa. Tá? E a bancada de trabalho tá onde? Tá aqui. Tá, a bancada de trabalho eu vou botar aqui na... Na... Aqui na sala, né? Por enquanto. Vai ficar aqui. Pronto. Vamos fazer aqui, então... Mais algumas picaretas. Pelo menos umas três. Pronto. E aí já tem espada. Já tem as outras coisas. Não precisa. E aí a gente larga as nossas coisas. Olha quanta comida! Ai, que alegria! A felicidade é uma gordinha... Vai ver a comida. A felicidade tá... Naquele pratinho de comida. Ai, ai. Ai, ai. Ô, minha madeira. Vou largar minha madeira aqui. Minha madeira a gente tem que economizar tudo. Ai, ainda falta... Ah, a gente tem... Eu vou botar essa madeira escura. Como ela é bem escura. Eu vou colocá-la aqui por enquanto. E aí a gente vai colocar essa... Essa... Esse abajur aqui. 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 Tá? Não é o ideal. Até a gente poder pagar pelo outro. Mas, ó. Tá bonitinho, gente. Tá bonitinho. Tá bonito. Não posso dormir agora porque tem monstro por perto. Cadê esses monstros? Vamos pegar nossa espada. E vamos sair pra ataque. Não. Vamos largar nossos... Nossos garvõezinhos aqui. Vou largar na geladeira. Posso? Não. Posso largar aqui? Não. Não vou... Não quero me arriscar. Eu vou botar aqui. Botar aqui. Porque aí ele não gasta. Ó. Pronto. Deixa ele ali. Vamos lá. Vamos sair. E aí? Tem bicho ainda? Acho que não, hein? E ó. Nossas plantinhas também. Ó. Vamos colher. Ó. Vou pegar tudo. Ó. Pega as sementes. Vamos pegar as sementes. Olha aqui. Pra plantar mais. Sementinha. Vem aqui. Pega aqui mais um pouquinho. Ó. Tá. Estamos usando... Olha que susto. Será que eles vão bater na gente? Ele tá pisando nessas coisas. Poxa, moço. Ó. Batata precisa plantar. Com certeza. Leão. Leão. Ó. Tem batata. Tem batata. A gente planta. Batata a gente planta com certeza. Porque a gente precisa. Ó. E vamos lá. Vamos plantar. Vai plantar batata. Isso. Essa... Será que essa abóbora tá pronta? Ah! É uma melancia! Cinco pedaços. Que legal! Ó. Semente de melancia. Vamos plantar aqui. Ó. Tem mais. E a gente tem que ajeitar. A gente vai ter que aumentar nosso terreno. Assim que a gente puder. Porque nossa casinha tadinha. Tá pobrinha. Mas ó. Sementes. Pegamos algumas batatas. Vamos assar as batatinhas aqui. Pega aqui nosso ferro. Vamos assar. E essa coisa de semente, o resto... A gente tem uma outra... Cadê? Aqui. Vem pra cá. Vou botar aqui na cozinha. Ainda tem umas coisas aqui. Mas eu vou botar por enquanto. Eu vou colocar... Eu vou colocar aqui, sabia? Vou colocar. E aí eu guardo aqui, ó. Vem aqui. Comida! É! Que delícia! Que delícia. O nosso ferro lá no mercado também. E nosso negócio que a gente tem que trocar na loja de manhã. Vamos lá dormir. Vamos ver se vai rolar. De dormir. Não tem. Tem monstro perto. Já tenho certeza que é do lado de baixo. Ah, aqui não tem. Então só ali naquela palhaçada que tem monstro perto. Que palhaçada é essa? Não sei. Não sei. Já sumiram? Então tá bom. Então vamos pegar aqui. Vamos lá trocar na loja. Cadê? Tá lá em cima, né? Vamos lá trocar na loja. O... O... A pia. Oi! Oi! Um Creeper! Um Creeper, um Creeper, um Creeper! Um Creeper! Um Creeper, gente! E se ele explodir perto da casa do vizinho? Vamos deixar ele vir. Deixa ele seguir. Pega a faca. Ah, filho da polícia! Peguei, peguei, peguei. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Conseguimos ajeitar um pouco. Ai, como eu tô ultimamente, tô nervosa. Matei um Creeper agora, meu vizinho. Essa vida não é fácil. Preciso vir aqui trocar as coisas na loja. Ainda não botei uma pessoa pra vender aqui. Olha que bonita a casa. Olha que bonita. Preciso trocar, moça. Só no nosso tesouro, tudo. Ó, preciso trocar. Eu comprei a pia. Eu comprei a... Ó, a outward. Eu preciso da inward. Onde é que é? É aqui do outro lado. Deve ser, né? Cadê? Cadê? Tá, é. Eu preciso de só uma. Uma. Eu te devolvo essa daqui. Obrigada. Obrigada. E eu tô precisando, olha só. 10 por 80. A gente ainda tem 80. A gente poderia comprar mais algumas coisas pra casa. Mas por enquanto eu vou guardar, tá? Eu vou só fazer a troca. E pronto. Troquei, né? Só. Pronto. Tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo porque a gente precisa ter dinheiro pra poder sair, pra poder passear, né? E tudo. E, ó. Vamos entrar aqui. E vamos... Ajeitar a nossa pia no banheiro. Essa vida de construtora é um problema, gente. Ó, vamos lá. A partir do momento que a gente tiver o dinheiro suficiente pra gente meio que se virar, sabe? Se a gente, sei lá, tiver uma boa quantidade, eu devo construir a casa mesmo no criativo. Porque aí a gente termina logo de construir. Porque a casa tá ficando bonitinha. Mas eu acho que se a gente construir no criativo, a gente consegue fazer logo a casa ficar toda boa, né? Eu não sei. Ou então, realmente, eu fazer... Eu mesma comprar o... Procurar só um cacto. A gente pode procurar cacto. E a gente encontrando o verde do cacto, a gente já consegue, só pegando florzinha e tudo, criar os outros... Os móveis. Não é muito difícil, né? A gente só precisa mais... É mais do cacto e lápis lazuli. Lápis lazuli e cacto é o mais difícil de encontrar. Cacto, né? O mais difícil de tudo. Aquilo ali é o quê? Se me falar que é cacto, eu vou falar o quê? O quê? É aquilo. E aqui, ó, que vai ser o nosso parque aquático. E vocês falaram que vocês querem que eu construa o parque aquático. Então eu vou tentar ter uma ideia. E eu vou tentar, talvez, no próximo vídeo, já construir o parque aquático. Vamos ali pegar essa... Ai, tomara que eu não morra. Sai da água, por favor. Ai, que inteligência. Já pensou se tem piranha nesse lago? Ó, vamos comer aqui? Cala a boca! Cala a boca, alarme! Vamos lá, vamos pegar essa cana de açúcar aqui, porque cana de açúcar é bom. É coisa, né? Que dá pra gente fazer as nossas coisinhas. Olha aqui esse lago. Olha! Olha que legal! E o que é isso que tem aqui? Isso é argila? É! Tijolos. Cadê? Pá! Não morra asfixiada, por favor. Vem. Vem pra mim, argila, que te quero muito. Vem, porque na nossa casa a gente pode fazer tijolo. E eu amo. E eu amo. Ou a gente pode vender também. O que é isso que tá mordendo? Ah! Fiquei sem ar. Esqueci. Ó, vamos lá. Ó, os bolinhas do Sonic. Tá andando, tá andando. Quem jogava Sonic lembra como é que ele... Quando ele nadava, é porque vocês não são dessa época. Ó, vamos lá. Tá acabando. Que alegria! Encontramos argila! Ninguém se interessou pela argila, né? Mas tudo bem, só eu. Só eu que fiquei feliz com esse encontro. Com esse encontro de argila. Olha ali os peixinhos. Olha os peixinhos. Não vou nem nadar por ali, não. Será que posso pegar um? Ah, morreu. Não deu nada. Peguei um. Peguei outro. É! Eu tava morrendo de fome. A gente podia ter nadado nesse rio de grátis. De grátis. E pego isso. Ó. Vem cá, seu peixe. Não. Tá. Tudo bem. Opa! Mais um. Ó, vamos pro outro lado ali. Vamos voltar. É pra cá que a nossa vila tá? É pra cá. Opa, o travadinho aqui é nosso amigo, querido. E ó. E gente, o alarme tocou. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim. Não deixe de comentar. Avalia aí pra você se inscrever. E quem sabe no próximo episódio a gente não pode já começar a construir o nosso parque aquático. Agora que a gente tá bem, a gente pode ter mais liberdade de fazer o que a gente quer nessa situação aqui, hein? Então, ó. Vou pegar essa aqui. Deixa eu correr pra lá. Ó, ó o moço ali. O moço tá bravo. Então, é isso. Se gostou do vídeo, dá um joinha. E se quiser se tornar um dos meus amores, é só se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo grande, não esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o prato. Tchau, tchau. Tchau.